e ofereço este vídeo aos companheiros de luta política e aos apoiadores deste canal jose lula barreto ainda não é apoiador ou apoiadora pode apoiar mensalmente com qualquer valor a partir de um real basta clicar no link do apoia-se aqui embaixo na descrição é um financiamento coletivo também chamado de crowdfunding deus lhe pague com muita saúde e paz soledad barret viedma poetisa intelectual foi também uma guerrilheira e militante comunista paraguaia de ascendência espanhola e judaica integrante da organização de extrema esquerda vanguarda popular revolucionária que lutava contra a ditadura militar brasileira nasceu no dia 6 de janeiro de 1945 em laureles paraguaio assassinada no dia 7 de janeiro de 1973 em paulista pernambuco um monstruoso assassinato ela foi cruelmente torturada e morta pelos militares sólida estava grávida de quatro meses e mesmo assim não foi poupada sendo encontrada nua dentro de um barril numa poça de sangue tendo aos pés o feto de quatro meses expelida provavelmente durante as sessões de torturas este foi um dos mais hediondos crimes cometidos nos anos de chumbo da ditadura militar no brasil soledade recebeu quatro tiros na cabeça e apresentava marcas de algemas nos pulsos e equimoses no olho direito mercia de algear que ferreira advogada de presos políticos na época conseguiu ter acesso aos corpos e removidos para o necroteio sobre soledade ela declarou em depoimento formal ela estava com os olhos muito abertos com expressão muito grande de terror a boca estava entreaberta o que mais me impressionou foi o sangue coagulado em grande quantidade eu tenho a impressão de que ela foi morta ficou algum tempo deitada e depois a trouxeram o sangue quando coagulou ficou preso nas pernas porque era uma quantidade grande e o feto estava lá nos pés dela não posso saber como foi parar ali ou se foi ali mesmo no necrotério que ele caiu que ele nasceu naquele horror soledade atua mesmo no vbr vanguarda popular revolucionária movimento que fazia oposição à ditadura numa luta pela redemocratização e que denunciava internacionalmente as práticas de torturas e assassinatos cometidos pelo regime instaurado após 1964 a vanguarda atua em várias células tendo em olinda ponto estratégico onde a partir de movimentos culturais expunham todo terror ao qual o país encontrava-se mergulhado soledade e outros companheiros da vanguarda foram mortos pegos numa emboscada feita a partir de delação de um agente duplo infiltrado na própria vanguarda o cabo anselmo que na ocasião militava usando o nome de militava usando o nome de daniel fato ocorrido numa chacra no município de paulista sendo considerado um dos crimes de maior repercussão internacional episódio que caiu o nome de chacina da chácara de são bento na ocasião encontrava-se encontravam-se junto a soledade seus companheiros paulino rastu eu daldo gomes da silva jarbas pereira marques josé manuel da silva e evaldo luiz ferreira cabe salientar que o filho que soledade estava a esperar era de josé anselmo dos santos o cabo anselmo como era conhecido nos meios militares o delator o último poema de soledade barré de viedemann foi composto e interessado para sua mãe uma forma de despedida mãe me entristece te ver assim olhar quebrado dos teus olhos azul céu em silêncio implorando que eu não parta mãe não sofras se não volto me encontrarás em cada moça do povo deste povo daquele daquele outro do mais próximo do mais longínquo talvez cruze os mares as montanhas os cárceres os céus mas mãe eu te asseguro que sim me encontrarás no olhar de uma criança feliz de um jovem que estuda de um camponês em sua terra de um operário em sua fábrica do traidor na forca do guerrilheiro em seu posto sempre sempre me encontrarás mãe não não fiques triste tua filha te quer também gosta de poemas políticos então curta compartilhe comente se inscreva neste canal Jorge Lula Barreto e ative o sininho para receber notificações dois vídeos novos curtos todos os dias pela manhã e outra tarde uma live semanal todas as quintas-feiras das 19h às 20h política música espiritualidade literatura teatro cinema humor amor sexualidade tudo junto misturado com uma própria vida obrigado pela força